Salmo 42, quem achou mesmo, irmão? Salmo 42 Oi Salmo 42, as dicas Assim como o servo Algumas tradução Assim como a coça Anseia Algumas tem brama Subir a face das águas Assim suspira A minha alma por ti Ó Deus Eu vou repetir o texto Salmo 42, primeiro Assim como a coça Anseia Algumas tem brama Subir as correntes das águas Subir as faces das águas Aí o salmista diz O filho de Corá Assim anseia A minha alma por ti Ó Deus Diga comigo A coça Mais alto Diga a coça E o cristão Diga o cristão Pode ser melhor o cristão E a coça Muito bem Dvd's Gideon Chile Cavalhais Cantando Alice Neide Comigo no evento Cantando E outros tema Paulo Anglé Cantando Se você não levou No sábado Leva hoje Para me ajudar Pastor Samuel falou Sobre a aula missionária E o pastor E o pastor Alguias Falou Também Uma coisa Interessante Eu quero dizer O senhor Sem demagogia Que Deus irá te levar Muito longe A igreja não tem o glória Porque eu não acredito Mas eu vou repetir Deus irá Te levar Muito longe E eu Eu sinto Vocês grandes Preparados Para a tua vida Igual Capítulo 13 Versículo 7 E as unhas Fabreras Sem perdo O que eu estou fazendo Agora Tu não está entendendo Nada Mas vai entender Depois Conta Essa indagação Ouve No teu coração Conta Essa indagação Ouve No coração Da tua esposa Momento De choro Momento De provas Momento Até De querer desistir Momento De querer Mudar Para outro local Mas Jesus está dizendo Agora Que primeiro Quem chegou na frente Na sua vida Foi o antes Teve que eu faço Agora Não tem que tomar Vendê de depois Então antes Do depois Chegar Quem chega primeiro É o antes E o antes Na vida do crente É choro É lágrima É gemido É humilhação É fome É perseguição É ataque Mas quando Chega Depois É culto De ação De graça É vitória É alegria É alegria O tempo de Deus Está chegando Na tua vida Xalai Que pronto Me canta Quanto às vezes Eu já estou Inagora Deus 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 Estou gemendo Eu dou minha vida Em prol da obra Eu sacrifico O meu tempo A minha vida A minha família Em prol da obra De Deus Nem é conhecimento De que eu não Eu não sei Até minha Até minha consagração Dá para Estar presa Embaçada Estava falando Seu pastor É o que É sobre isso Hoje Tem na tua casa Porque na verdade O homem que Deus Hoje a mulher Não é conhecido Não Não é conhecido Para a convenção Não é conhecido A ver Para o conselho De pastore Não é conhecido Para o preso Que a gente A gente A pessoa A hora A gente Vai para o monte E a fita Voltar A mamacá Não é conhecido Mas o importante O homem na terra Não conhece Mas Deus Lá em cima Está aqui Pelo todo E conhece As nossas Obras Para mudar Quem está comigo Levanta a mão para trás Pode se preparar Amor ou surpresa Amém minha filha Se não levar A pessoa De retorno São povo Pode se preparar Só um pouquinho Para a surpresa Amém meu Deus E se não se cumprir Eu não quero mais Pregar no campo Libar Não Eu não quero Mais vim pregar Aqui nessa igreja Não Porque Deus Acabou de me falar Aqui e agora Antes de me pregar A sua sua mulher Que até o mês De dezembro Tem uma surpresa Para ele Entregar Na sua semana Quanto dia Quanto mês Descanse E espere Eu vou repetir Até o mês De dezembro Tem uma grande Surpresa É o presente De Deus Para Deus Entregar Nas suas mãos Olha lá Que é uma mão Da raçúria Porque o teu Reconhecimento No meio do homem Mas vem da parte De Deus Quem exaltou Saúl Foi o seu homem Rejeitado a Samuel Essa é uma mensagem Que deu para o Senhor Rejeitado a Samuel Que era juiz Que era profeta Que era um sacerdote Escolheu o Saúl Para colocar no lugar Passou o Samuel Levantaram o Saúl No sono Mas ali Deus Dinou o Saúl Da cadeira E levantou da vida No lugar Te prepara Alabacã Que tem alguém Que teu vai Arrancar Bem na raiz E você será indicado Alabacã 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 Se tratando de convenção Se tratando Já sempre é de Deus Tem alguém Que é grande Que está de olho Em você Alabacã 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 Assumia Te prepara Com a proposta Graças Eu estou te falando Alabacã Amanhã Eu te diga Alabacã Até dezembro Tem uma surpresa De Deus Para ser entregue Na tua mão Que tu e tua esposa Vai chorar Se alegrar Dá muito glória Alabacã Para mantuir E vocês vão glorificar E vão dizer Valeu a pena chorar Valeu a pena o tempo Valeu a pena a humilhação Que nós passamos Valeu a pena a fome Com defúria Agora chegou a hora de cantar A mensagem que o Senhor Passou o Samuel É cantar de Salomão Capítulo 12 Versículo 11 e 12 Eu vou repetir Agora a mensagem Para você entender melhor Cantar de Salomão Versículo 11 e 12 Esse passou o inferno A chuva ascensou E se foi Apareceram as flores na terra Porque o tempo de cantar Alabacã E me perguntam É que não entendeu O tempo de cantar chegou E a escola cantará Na terra Te prepara Para a surpresa de Deus Porque a exaltação de Deus O Deus Está Quem concorda comigo Para a surpresa de Deus Quem concorda comigo Para a surpresa de Deus Para a surpresa de Deus Dá um abraço dela Dá um abraço ao irmão Levante o irmão Dá um abraço dela É um chama de um lado E um chama do outro É se não que Deus está na casa Alguém acredita que Deus está na casa Aqui ó Levante a mão E uma palavra 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 Alguém acredita que Deus está aqui Alguém acredita que Deus está na casa Levante a mão De uma palavra Para ele Aqui não é o lugar Que está o Deus Aqui não é o lugar De te contar Aqui não é o lugar De bate-papo Aqui não é o lugar De glória Eu estou aqui Que vai conversar Tem muita gente só lá Tem gente que dá um tempo Para lá e para cá Que não é o lugar Mas tem gente É o lugar Todo mundo Já está Adorando Se você cair Ele te levanta Se você chorar Ele te consome A igreja Quando eu abrigo ele Ele é o teu que ontem É a palavra É a palavra Que você é É o vencedor Essa é a vitória De Deus Estou ouvindo Ao se dar Aqui não é o teu que ontem Para ter se calabouço Seja um Vencedor Ele te levanta Que pudim Trai toda a terra Para te levar Ouça a corrente Sem minutos de não Você está limpo E atenta Ouça a corrente A igreja Passa a vitória É 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 a vitória Ele é nada, a tua pedido ele, a grande abertura, que me almeja de ontem, Ele é o perdedor, e essa é a vitória de Deus, Ele é o perdedor, e essa é a vitória de Deus, Capitou uma guerra para a igreja Nossa sorrente saiu Você está livre a pedra Onde a glória nos ésais sujeitos Sua vitória é tua É tua, é tua A vitória é sua Assim, ó Deus manda o meu dia Pai, a glória te sou Cadê a cabeça? Cadê a boca? Cadê a cabeça? Ele é a cabeça tá ligado, mas com o que? quem vai abrir a cabeça aqui, levante a mão de mim olha para o irmão que está no like aí olha para o irmão que está no like a minha família a minha família que é a vez que você toca agora a minha família fala mais alto, a minha família agora mete o dedo na cara na pessoa do lado, mete o dedo na cara o homem é 10 mete o dedo na cara, diga a sua família não, mete o dedo na cara, diga a sua família é de Jeová diga a sua família diga de Jeová pega o homem pega o homem, pega o sacode pega a mão, sacode pega a mão, sacode diga a sua família de Jeová diga a sua família de Jeová diga a sua família de Jeová pega a mão, sacode vou pegar o pastor Zumbão vou pegar o pastor Zumbão o pastor Zumbão tem que gostar diga a sua família de Jeová quem creio que é a sua família de Jeová fala pode a mão a minha família é de Jeová a minha família é de Jeová hoje é uma cruz para sair de lá a sua família é de Jeová o seu pensamento não vai acabar quebra a mão, a sua pessoa é de Jeová hoje a vitória você vai levar porque a sua família é de Jeová a minha família é de Jeová a sua família a minha família é de Jeová quebrou e a minha família é de Jeová a sua família é de Jeová hoje é uma culpa ele vai casar é de Jeová ele é de Jeová a minha é de Jeová a minha é de Jeová mas é de Jeová mas é de Jeová mas é de Jeová mas é de Jeová hoje a vitória que eu vou partir na samba, legal hoje a vitória você vai levar eu te gosto aqui Hoje é a pessoa, hoje é a máquina, ele vai te acolhar Nossa família, eu vivo, ele vai libertar Amor e comigo, ele vai te dar Hoje é a cura, ele vai realizar Porque sua vida é de gelo, é de gelo, é de gelo É de gelo, é de gelo, é de gelo A semana toda ela tentou te derrubar Pisa na cabeça e a serpente pra mal A semana toda ela tentou te derrubar Pisa, é na cabeça pra matar Pisa, é na cabeça e a simba Pisa, é na cabeça pra matar Pisa, é na cabeça pra matar A semana toda ela tentou te derrubar Pisa na cabeça e a serpente pra A semana em pouco ela feitou Pisa, é minha cabeça pra matar Mas pisa, levanta o meu pau Pisa, é minha cabeça pra matar Pisa, é minha cabeça pra matar Pisa Cada vitória que eu cortarei Cada vitória que eu cortarei Cada vitória que eu cortarei Cada glória que eu cortarei É o demônio Cada glória que eu cortarei Cadê os irmãos? Cada glória que eu cortarei É o demônio Cada glória que eu cortarei Quem quer vitória da glória Mas fica a glória Essa é a vitória O meu anjo já desceu da glória Na aceita minha E sua vitória Mas na sua vitória Mas na sua vitória Quem quer que eu cortarei? Mas na sua vitória É de na vitória A se com a vitória Eu laço uma vitória A nação uma vitória Ela vem na vitória Mas é de na vitória Mas é de na vitória E não se muda Quem quer que eu cortarei? Júco, chup, pete, pate, cumpro Mão, viva Quem quer vitória Passando glória Quem quer que eu cortarei? Vai cantando glória Quem quer que eu cortarei? Vai cantando glória Ader, 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 Ader 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 Ader, 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 Ader 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 A Ader Jesus, Jesus, Jesus innovations ... ... Perceba, perceba Antena teða Youless to shoot Receba, receba, receba Quem é vitória vai dando glória Quem é vitória vai dando glória Quem é vitória vai dando glória Mas essa glória recebe vitória Quem é vitória vai dando glória 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 Salmo 42 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 Salmo 42